Chuva bate na janela Eu me lembro de nós dois aqui Ouço agora aquela música velha Que você cantou um dia pra mim Você foi para um país distante Li agora o seu cartão postal Sua foto na estante Te vejo ano que vem do carnaval Chove, chuva, chuva, chove Cai do céu pro chão Corre e vem lavar o meu rosto Eu sei de tudo que acontece entre a gente Nem imagino tentar te esquecer Não vejo a hora de te ter novamente Ficar com você Chove, chuva, chuva, chove Cai do céu pro chão Corre e vem lavar o meu rosto Eu sei de tudo que acontece entre a gente Nem imagino tentar te esquecer Não vejo a hora de te ter novamente De ficar com você Oh, 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 oh Chuva bate na janela Eu me lembro de nós dois aqui Ouço agora aquela música velha Que você cantou um dia pra mim Você foi para um país distante Li agora o seu cartão postal Sua foto no instante Te vejo ano que vem do carnaval Oh, 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 oh Chove, chuva, chuva, chove Cai do céu pro chão Corre e vem lavar o meu rosto Eu sei de tudo que acontece entre a gente Nem imagino tentar te esquecer Não vejo a hora de te ter novamente Ficar com você Oh, 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 oh